Fala aí meu amigo, minha amiga ligada dos Nuto, aqui passa chegando aqui em edição extraordinária, ainda no meio das férias, você percebe isso aqui, num sábado, mas segunda-feira eu tô de volta no estúdio, mas não dava pra esperar não, tá? Tivemos não um, mas dois contratos assinados na sexta-feira, dois quarterbacks chegando ao top 5 de mais bem pagos da NFL, tô falando do Tungo Vailoa no Miami Dolphins e do Jordan Love lá no Green Bay Packers, então temos muitas coisas pra falar, eu quero dar minha primeira opinião sobre esse assunto e é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então não perde tempo, deixa aqui embaixo o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, deixa o seu like, deixa o seu hype, colabore pra que a gente continue crescendo e se você puder ajudar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, vantagem, grupo no Telegram, sorteio de prêmios, ó, tem muita coisa, mesmo que você já tá acostumado a me ouvir falar, então, boa, colabora aí com o Toque Passa, não vou perder tempo não, vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá então, porque faltam 40 dias para o kick-off na temporada, Ravens e Chiefs se enfrentando no Arrowhead Stadium, 41 dias para Eagles e Packers do Jordan Love jogando na Neokimica Arena em Itaquera, quinta-feira já tem jogo, né, já a NFL já de volta aqui com uma partida no jogo do Hall da Fama, é Chicago Bears contra Houston Texans, não é grande coisa, não vai ser assim, mas a gente vai conversar sobre essa partida também na quinta-feira e temos aí novidades, a gente pode discutir a questão do contrato dos quarterbacks, se tá fugindo do controle, se passou dos limites, mas nessa sexta-feira, Tua Togo Vailoa no Miami Dolphins e Jordan Love no Green Bay Packers assinaram contratos, garantindo aí uma extensão de seus trabalhos. A gente vai ter muita coisa para discutir, esse aqui é o primeiro vídeo apenas sobre isso, eu quero afundar um pouquinho mais no contrato deles quando a gente tiver mais informações, mais detalhes desses contratos, mas uma primeira opinião, num primeiro impacto é o que a gente tem para falar. Vou começar do começo, vou começar falando do Tua Togo Vailoa, lá nos Dolphins, assinou um contrato de quatro anos, 212,4 milhões de dólares, uma média de 53,1 milhões de dólares por temporada. 53,1 milhões de dólares por temporada, que é exatamente 100 mil dólares a mais por ano do que o Jared Goff ganhou na equipe do Detroit Lions. E a gente conversou há algum tempinho, foi nessa off-season ainda que o Goff ganha esse contrato, que, bom, talvez esse contrato não fosse tão alto assim, lá na frente a gente olhasse assim e falasse, pô, já começou, tá? Porque se a gente for olhar, não vou dar o spoiler aqui da minha opinião, mas o Jared Goff tem no seu currículo mais coisas, mais feitos na NFL do que o Tua Togo Vailoa. O Goff já jogou finais de conferência, o Goff já jogou um Super Bowl, então a gente tem algumas coisinhas para discutir aqui. Naquele momento o Togo Vailoa ficava atrás apenas do Trevor Lawrence e do Burrell, depois o Jordan Love iria ultrapassá-lo também e, cara, é muita grana aqui por ano, na média aqui, 53,1, é mais do que o Damarino ganhou na carreira dele inteira, 51 milhões de dólares fez o Damarino, claro, outra época, outro momento, 51 milhões de dólares nos anos 80, 90 e era muito mais do que é hoje em dia, mas só para ter essa referência, para a gente ter esse detalhe aqui. É curioso só porque é o seguinte, nos Dolphins, depois da aposentadoria do Damarino, em 99, é apenas o segundo quarterback a ganhar um contrato mais longo, o Tua se junta agora ao Ryan Tannehill, e aí o torcedor vai lá e coça a cabeça, e aí, rapaz, é o Tannehill, mas desde a aposentadoria do Damarino foram 25 quarterbacks passando pelos Dolphins e agora, quem sabe, seja o firmamento. A escolha de primeira rodada no draft de 2020 tinha o Tank for Tua, de repente apareceu o Burrell e mudou totalmente aquele draft, mas mesmo assim, foi a quinta, o quinto quarterback escolhido no geral, o quinto jogador no geral naquele ano. Só que o torcedor dos Dolphins, cara, ele tem um misto entre, tá ok, é bom, vamos com ele e não dá certo, troca, vamos atrás de outra coisa. A gente vai lembrar que não faz muito tempo, estava lá o presidente, o dono da equipe dos Dolphins, tentando fazer um aliciamento no Tom Brady para se livrar do Tua e ir atrás, porque o começo dele não foi tão bom assim. As duas primeiras temporadas dele, 27 passos para touchdown, 15 interceptações, inconsistente, não tinha sequência, se machucava, não dava certo, ele veio de uma lesão grave no college football, foi aquele começo conturbado com o Brian Flores, mudança aqui, briga para lá, pandemia, né, ele começa, ele nem tem um training camp de verdade, vinda de lesão, então muitas coisas para a gente levar em consideração nos primeiros anos. Com a chegada do Mike McDaniel, mudou bastante de figura, mudou bastante aqui, né, lógico que a gente tem que colocar nessa equação aqui, o Janney Waddle, o Tarek Hill chegando também, mas ele cresceu demais em seu desempenho com o Mike McDaniel, foram 25 passos para touchdown e 8 interceptações em 2022, e a melhor temporada da carreira dele, né, na temporada passada, em 2023, a primeira vez que ele jogou todos os jogos de uma temporada, vinha com problemas também de lesão, concussão, né, muitas coisas, aí foi lá, fez jiu-jitsu, aprendeu a cair direito para não ter tanto problema, e agora, né, no último ano, 4.624 jardas passadas, que foi a melhor marca na NFL, 69,3% dos passos completados, 29 passos para touchdown e 14 interceptações. O rating dele de passador, né, aquelas estatísticas, todas que se faz lá com o Mike McDaniel, é de 102,9, é o segundo melhor nesse recorte dos últimos dois anos, então não é ruim, só que a gente vai parar e pensa assim, tá, tudo bem, mas quanto que pesa aqui o Tarek Hill, quanto que pesa o J. Lee Waddle, esse ataque que é muito interessante, quanto que pesa a mão do Mike McDaniel, que é muito importante, acho que não dá para descartar, sempre que a gente vai avaliar quarterback, a gente tem que levar em consideração também quem que é o treinador, quem que é o coordenador ofensivo, quem que é o responsável por chamar as jogadas, mas, cara, a gente tem dúvida, porque é um quarterback que na hora H, no jogo grande, ainda não se mostrou, não apareceu assim, falei aqui, o Jared Goff já deu o primeiro título de divisão para a equipe dos Lions, ele chegou a jogar um Super Bowl, já falamos bastante do Super Bowl 53, o problema dele, o problema do McVay naquele jogo, agora o Tua, eu acho que não se compara nesse ponto, o torcedor olha e fala, tá, é um cara bom, mas que jogo grande que ele venceu? Ele venceu os Cowboys do Mike McCarty, que não ganhava jogo grande também, era uma disputa de times que não ganhavam jogos grandes, então o torcedor fica com aquela pulguinha atrás da orelha ainda e fala, tá, quatro anos, por isso que eu preciso olhar mais os detalhes desse contrato para ver o que vai ser ativado, o que vai virar aqui, o que muda lá, para ver, sei lá, às vezes tem aquela escapatória, daqui dois anos estou investindo nesse cara, esse cara me parece um futuro, eu gosto dele, mas sei lá, daqui dois anos eu revisito esse contrato aqui, pode dar mais dinheiro para ele, pode dar menos, o ponto é que ficava complicado, nessa altura do campeonato, para a equipe dos Dolphins, por quê? O Tua não apareceu em parte dos treinamentos da off-season, te criticou alguma coisa aqui ou ali, e aí aquele clima de insatisfação, sei lá, você vai falar assim, ah, mas no que vem coloca a tag nele, mas colocar a tag no quarterback é complicado, porque o cara vai ficar insatisfeito, o contrato vai ficar maior, os valores estão disparando, então pode ser que daqui a pouquinho você olhe e esse contrato tenha ficado barato, por isso que é bom a gente esperar sair os números gerais, o detalhamento, o ano a ano desse contrato, para ver se tem uma porta de saída para a equipe do Miami Dolphins, para garantir a de todo mundo, mas não deixa de ser muito relevante ver o Tua Tango Vailoa, um jogador que o torcedor não tem assim, tanta paixão, esse não é o maior de todos os tempos, mas mesmo assim está lá assegurado então por mais quatro anos com a equipe dos Dolphins. E aí, nem tão menos arriscado assim, mas eu acho que o torcedor com muito mais satisfeito com essa notícia, temos o Jordan Love assinando com a equipe do Green Bay Packers, quatro aninhos também, 220 milhões de dólares, uma média de 55 milhões de dólares por temporada, se igual a Joe Burrow e Trevor Lawrence, os três mais bem pagos quarterbacks da NFL, 75 milhões de dólares de signing bônus, assinou, ganhou 75 milhões, pô, eu estou querendo ganhar na loteria, ele ganhou na sexta-feira aí 75 milhões de dólares, que sexto maravilhoso para o Tua e para o Jordan Love, 155 milhões de dólares em dinheiro totalmente garantido, é o décimo apenas em quarterbacks, ele está atrás até do Kyle Murray, então assim, dá para a gente olhar um pouquinho, mas bom, está aí, 25 anos, é um quarterback jovem, agora tem cinco anos de contrato, vai ser free agency de novo, nessa questão, sem avaliar o futuro, com 30 anos, três anos como reserva do Aaron Rodgers e agora, vamos falar o quê? Meia temporada? Ele jogou meia temporada muito bem, né? Ele teve um ano em números gerais, muito bom na equipe do Green Bay Packers, mas o que valeu mesmo foi a metade final da temporada, quando o time engrenou e foi indo bem, depois dos playoffs ele foi muito bem, mas os Packers do ano passado, em maio do ano passado, assinaram meio que um contrato, assim, não era a opção de quinto ano, eles podiam ativar, eles não ativaram e deram um contrato de experiência, deram lá 8 milhões de sign bônus, um contratinho que virava uma grana aqui, virava lá, pagava mais ou menos a opção de quinto ano, de acordo com bônus, não confiavam tanto assim, né? E aí, teve uma temporada muito boa, os números gerais, 4.159 jardas passadas, 32 passos para touchdown, 11 interceptações, um ano no geral muito bom, mas que começou muito mal. As primeiras oito semanas, ele teve ali uma campanha com duas vitórias e cinco derrotas, que a gente falava assim, cara, a experiência de Jordan Love não deu certo, né? Se livraram do Aaron Rodgers, mas não é o Jordan Love o futuro, 57,7% dos passos completados, 11 passos para touchdown, oito interceptações, mal, mal, que a gente falava, alguns jogos com alguns sinais interessantes, mas decisões erradas, e aí foi se encaixando. O final foi muito bom, os últimos oito jogos dele foram excelentes, né? Seis vitórias e duas derrotas, por mais que nessas duas derrotas a gente possa colocar, teve uma botão para o Baby Buccaneers e teve a derrota para o Giants, do De Vito, né? Que naquele momento parecia que os Packers não teriam mais chance de playoff, e no fim conseguiram entre os playoffs, mas nesses oito jogos, 70,3% dos passos completados, 18 passos para touchdown e apenas uma interceptação. E dois bons jogos nos playoffs, a vitória contra os Cowboys, lá no AT&T Stadium, né? Todo o histórico que tem, Packers e Cowboys, você vai lá e ajuda a vencer o seu time, chegar no divisional contra o San Francisco 49ers, quando você vai muito bem também, o jogo foi muito bom, os Packers tinham chance de vencer, conseguiram levar até o último instante mesmo a chance de eliminar o San Francisco 49ers, que era disparado o melhor time da temporada. Então, terminou com aquela sensação de tipo, paga o cara, esse aqui é o futuro, ele é o jogador, ele merece ganhar tudo o que tiver que pagar, só que a gente tem que levar em consideração todo o ponto, né? Toda a temporada e não só essa reta final. Talvez os Packers preferissem ter um tempinho a mais, uma amostra um pouco maior para assinar, mas não tinham o que fazer. O Jornal Love estava fazendo holdout. E aí, se ele não aparece durante a pré-temporada, como é que vai ser essa temporada? Ah, mas você vai lá e coloca a tag dele no ano que vem. Como eu disse, o clima fica muito ruim você fazer isso. Então, não tinha muita escapatória também, né? Tem que assinar um contrato. Os contratos cada vez mais altos, subindo o valor, subindo de um jeito que é absurdo. Então, se esperasse um pouco mais, chegasse num acordo... Jornal Love, vou fazer uns 4, 5 jogos aqui. Duvido que ele aceitasse, o momento era muito favorável a ele. Mas chegasse num acordo. E aí, dependendo como você for, a gente vai lá e paga para você. Se ele faz um bom jogo, se ele faz um bom começo de temporada, ele pede 60 milhões. A sensação que passa é essa. Então, fecha esse contrato. Tem que assumir um risco. Você tem que assumir um risco. O interessante aqui, pegar umas estatísticas que o pessoal colocou. O Adam Schefter colocou. A gente falou bastante da classe de 2021 de quarterbacks da NFL. Que agora já virou um bust, né? Atrás de bust. Você só tem um quarterback lá, que é o Trevor Lawrence. Assegurado no time que o draftou. E a classe de 2020 já movimentou 1,25 bilhão de dólares em contratos. Porque nós temos o Joe Burrow com 275. Tua Tango Vailua agora 212. O Herbert com 262. O Jordan Love, 220. E o Jalen Hurts com 255 milhões de dólares. Tem contrato de 5 anos aqui. Os últimos, né? O do Tua e do Love foram de 4 anos apenas. Mas muita grana, né? Muita grana mesmo. E aí, o Rich Eisen, é bem interessante. Se você pegar o top 8 dos quarterbacks hoje em dia. Você tem lá Jordan Love, Burrow, Lawrence, Tua, Goff, Herbert, Lamar e Hurts. Esses são os 8 mais bem pagos quarterbacks da NFL. Você tem um recorde total. Ele fez lá estatísticas em playoffs. De 16 vitórias e 17 derrotas. Isso em pós-temporada. Três desses quarterbacks jogaram Superballs. A gente tá falando aqui do Jordan Love, não. Do Burrow, do Goff e do Hurts. Nenhum título. Nenhum título conquistado. Então, você tem que meio que estar pagando com a expectativa de que esses caras venham a render, venham a trazer frutos. Aquele contrato do Mahomes de 450 milhões ficou barato, né? Hoje, na média, é muito barato. Claro que ele vai adicionando bônus, vai virando lá. Mas o Mahomes, hoje em dia, se fosse assinar um contrato, facilmente ultrapassaria os 60 milhões de dólares. A sensação é essa. Se ele estivesse como free agent, teria gente pagando 70 milhões de dólares pra ele sem pensar duas vezes. O salary cap tá aumentando, a liga tem uma projeção muito boa pra frente, deve continuar crescendo muito o espaço de salário pros jogadores. Então, pagariam pra ele. O ponto é que o Mahomes não tá no mercado, né? Então, você tem que abraçar muito o que você tem também. A gente volta a falar segunda-feira, já do estúdio, já bem organizadinho aqui. Mas, é claro, deixa a sua opinião, curta o vídeo, muito importante, curta o vídeo, compartilhe e aquele abraço.